E aí pessoal, aqui é a Pupkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod E dessa vez decidi trazer aqui pra vocês o Cast FPS Mod Esse mod é muito legal, ele tem dimensões muito bonitas, muito bem trabalhadas E por incrível que pareça foi feito no M-Creator E fica muito perfeito a forma que foi criado, beleza? Esse mod adiciona mobs também e adiciona essa dimensão que eu vou mostrar pra vocês agora Pra fazer ela vocês vão precisar daqui da Purple Wood Vocês vão encontrar uma árvore no mundo normal mesmo Depois vocês vão conseguir fazer a Purple Wood E vocês vão fazer um portal como se fosse o Nether Independente do tamanho, pode ser maior do que isso daqui Isso aqui é só um exemplo Depois vocês vão precisar fazer esse HDF Portal Igniter Que é isso aqui Vocês vão precisar de algumas pedras preciosas, alguns itens aqui Cristal, esse Mushroom Fruit Item É uma coisa assim, tá? Isso vocês vão encontrar no mundo normal também Uma coisa que aparece no mundo normal também são pedras aqui Que vocês podem ver aqui, ó, decorações Eu vou ensinar vocês a fazerem isso no M-Creator também Olha só os galinhos, vocês podem enfeitar, fazer mods com biomas e tudo Então fica muito bacana, tá? No mundo normal Mas é melhor ainda dentro do portal Agora eu vou mostrar pra vocês O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito usando esse cajado aqui Beleza, ele abriu aqui, né? O portal Agora a gente vai poder entrar lá e eu vou mostrar pra vocês como que fica Lembrando que esse mod é bem leve, tá? Vocês podem achar que é pesado porque tem bastante decorações aqui e tal Que são, sei lá, 3D, né? Vamos supor que seja 3D E são fleitas feitas no Blockbench Eu posso observar porque aparece ali a textura, né? Do bloco Beleza? E olha só o tanto de coisa que a gente tem aqui Olha essa árvore que é muito bonita Essa aqui é a Pink Mushroom Tem o Ultra aqui e tem a Rosa E conforme vocês forem trocando o bioma que vocês estão vendo aqui Ele vai mudando a cor do céu também E o que fica mais legal ainda é se vocês usarem shader Caso vocês tenham um PC um pouco melhor do que o meu, né? Ou, sei lá, tenham as mesmas configurações do meu Vocês vão conseguir rodar um shader aí E fica muito bonito com o shader E principalmente à noite Eu vou mostrar aqui à noite pra vocês Como que fica Porque fica muito lindo Aqui não tá aparecendo tanto porque eu não tô usando shader Usando shader fica muito melhor Aqui tá meio laranja ainda Mas eu vou mostrar pra vocês com o shader Vocês vão ter mais ou menos uma ideia de como que vai ficar Olha só com o shader a maravilha que fica, gente Sério É um dos mods mais lindos que eu já vi E foi feito no MyCreator Que me impressiona muito Eu não sei como que ele conseguiu fazer Essas luzes coloridas Porque a gente geralmente faz aquela luz comum do Minecraft, né? Ele fez a luz ficar rosa Olha só a iluminação Nossa, fica muito bonito Olha, iluminação verde Tem iluminação azul Deixa eu mostrar pra vocês um bioma azul aqui Iluminação azul Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso Eu gostaria muito de aprender a fazer Pra ensinar vocês também Pra vocês deixarem os mods de vocês cada vez melhores Mas ficou muito legal, né? Parece até que ele tá usando aquele mod de luzes coloridas Só que não tá Eu não tô com nenhum mod de luzes coloridas, tá bom? Eu tô com mods normais aqui E olha só como é que fica bonito, né? Eu gostei muito dessas coisas que ele colocou pendurada também E o que eu tinha feito Eu tinha feito umas árvores com coisas penduradas Mas as minhas estavam bugando Eu não sei o que ele fez pra consertar o erro Porque atualizou o MyCreator e acabou dando problema E algumas coisas que eu já tinha feito também deram problema Mas eu sei que ficou muito bonito Ficou muito bem feito aqui E uma forma de vocês estarem acessando os biomas aqui de uma forma fácil É o Natural Compass Porque se vocês chegarem até o final aqui Vai mostrar os biomas que tem Tá, eu vou tentar mostrar pra vocês Porque tem muito bioma mesmo Aqui, ó, tá vendo? É o CAS FPS Vocês estão vendo aqui, ó Head Forest No caso da Floresta Vermelha A gente consegue teleportar pra ela Que é essa daqui, tá vendo? Essa aqui é a Floresta Vermelha Diminuiu bastante o meu FPS Porque eu tô usando o Shader, tá? Então é um pouco mais complicadinho Deixa eu ir lá de novo Pra mostrar pra vocês o próximo bioma que a gente tem Vocês vão ver aqui Vou tentar teleportar pra ele É mais ou menos o que eu já tava, né? Então, ó, olha só Deixa eu mostrar pra vocês esse aqui Esse aqui é o vermelho Que eu não tinha mostrado ainda Então fica muito legal E tem alguns mobs também, olha só Tem esse mob aqui Que se eu não me engano Ele é agressivo, tá? Eu vou tentar colocar no Sobrevivência aqui Pra vocês terem mais ou menos uma ideia Eu acho que ele é o Sobrevivência Tá no normal Deixa eu ver se ele vai me atacar É, ele ataca, ele ataca Beleza Eu tirei aqui Senão eu ia morrer Tem esse cachorro aqui também Que é muito bonito Ele nasce nesse bioma azul E vocês não precisam domesticar não É só clicar com o botão direito Que vocês conseguem montar nele Ah, ele nasceu uma vaca aqui do meu mod também, tá? Porque eu vou fazer um vídeo Mostrando as coisas do meu mod E... Ou na verdade já deve ter feito Já deve ter até aí pra vocês, tá? Depende da hora tem que eu for postar Mas olha só esse cachorro Eu achei muito bem feito Muito bonito Ah, vocês podem estar só montando nele E... Andando por aí com ele, ó Eu vou fazer isso nas minhas vacas também Do Farmland Tá? Pra vocês... Vai ser mais fácil vocês terem Uma montaria aí Fica bem legal, ó Posso andar pelo bioma todo Usando ela Agora eu quero mostrar uma última coisa pra vocês Que é um Nether Porque o Nether também é modificado Eu vou mostrar como que ele fica Beleza? Vocês vão fazer também um portal Normal, vocês vão encontrar ali O portal pra entrar no Nether, tá? Beleza? Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Ok Olha só O fim Como que fica modificado Gente Sério Fica muito bonito Olha isso aqui Olha o brilho Cara, sério Eu queria descobrir muito Como que ele fez Pra ficar desse jeito Olha aqui com o Shader, cara Fica muito diferente, né? Fica uma coisa muito mais bonita Do que geralmente é Olha só Vou mostrar as luzes aqui em cima pra vocês Nossa Fica muito legal, né? Então Isso aqui Vai ser uma das coisas mais legais Caso a gente for fazer uma série com esse mod aqui Eu quero muito botar esse mod numa série Sério Eu tô pensando em fazer uma série medieval Com dragões Se vocês acharem a ideia legal Eu posso trazer a série com dragões E também posso colocar esse mod aqui No nosso No nosso modpack, tá? E o seguinte Vou mostrar alguns mobs também Que a gente tem aqui Deixa eu mostrar pra vocês Uns mobs bem Legais aqui Tem Esse aqui são coisas do meu mod Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó Esses mobs que vocês vão ver aqui Nós temos esses mobs aqui Esses cinco mobs diferentes Tem aquele cachorro, né? Não sei se vocês estão enxergando muito bem Esse cachorro aqui Tem esse outro bicho aqui, né? Que é o Redwood Mob Tá? Temos esse aqui Que é o Redwood Mob também O nome é igual Esse aqui é a mesma coisa que aquele ali E tem esse outro aqui Que é o Mushroom Man Que esse aqui é muito fofinho Olha só É um cogumelinho assim Bonitinho mesmo Que é muito legal Ele deve soltar alguns itens aí Pra vocês Que podem ser essenciais Pra vocês estarem É... Tá fazendo as coisas do próprio mod Deixa eu ver aqui, ó Olha, ele solta esses itenzinhos aqui Caso vocês queiram ver as receitas Vocês podem usar o Just a Nugue Items, tá bom? E pra mostrar as coisas aqui Identificar o nome das coisas Eu tô usando o Ela, tá? O Ela é um mod muito bacana Pra vocês estarem vendo as coisas certinho aí Beleza? E bom, pessoal O vídeo já tá chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui E se vocês gostaram Por favor, já deixa aquele like Top no vídeo Se acabou de ligar no canal Já aproveita e se inscreve Ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos E se quiser baixar o meu ódio Vai estar na descrição pra vocês Junto com o Forge, beleza? Bom, vou ficando por aqui E até a próxima! E até a próxima!